A festa é sua, a transmissão é nossa. Vamos lá! Carnaval 2017! Mais uma vez a Rural vai dar um show de cobertura! A melhor equipe! Os melhores funcionais! A maior audiência! Estaremos na Ilha de Santana, no Bloco do Magão e no Treme Treme! Nas séries dos blocos e nas troças! Nos clubes e balneários! E com as bandas em cima dos trios! Além de flechas nas delegacias! Nas estradas e emergências dos hospitais! E tudo que vira notícia você vai saber aqui! Rural Arrado do Carnaval! Oferecimento!